Professor e pesquisador do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, Jair Nilson Paim é um dos membros mais atuantes no movimento da reforma sanitária no Brasil e na defesa do Sistema Único de Saúde. Com quase 50 anos de vida acadêmica, ele publica agora o 14º livro da carreira, intitulado SUS, Sistema Único de Saúde, Tudo o que você precisa saber. O lançamento da obra aconteceu no dia 7 de novembro, no prédio da Reitoria da Ufiba. Esse é um livro para os que têm interesse em conhecer o SUS. Não é necessariamente para profissionais de saúde, nem mesmo para estudantes já da graduação, mas para pessoas que estão querendo fazer concurso na área da saúde, um concurso público, para militantes ou interessados nos movimentos sociais, na comunidade, que queiram também entender como é que se construiu esse direito à saúde e, portanto, com essas informações, ajudarem essas informações a pleitear e a lutar por esse direito à saúde. O livro, organizado por Jair Nilson Paim, conta com uma equipe autoral de 35 colaboradores, entre professores e pesquisadores, responsáveis pelos 19 capítulos que compõem a obra. A primeira ideia era mostrar os vários elementos que compõem o desenvolvimento histórico do SUS. Então, primeiro, os aspectos históricos, os aspectos conceituais, os aspectos normativos e depois imaginando pelo menos dois blocos de temas. Um que diz respeito aos componentes de um sistema de saúde. Então, tem infraestrutura, tem o financiamento, tem a organização dos recursos, a gestão, os modelos de atenção e termina o livro com temas que são muito especiais para o desenvolvimento do SUS e para a compreensão da situação de saúde no Brasil, quer dizer, os níveis de saúde da nossa população, a questão da saúde bucal, da saúde dos trabalhadores e, finalmente, as perspectivas do Sistema Único de Saúde nesses tempos tão sombrios que vivemos. Publicado pela editora Ateneu, a obra é ainda uma ferramenta de luta para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Na defesa do direito universal à saúde, na defesa do sistema de saúde público, de caráter universal e extremamente participativo. O evento também marcou o lançamento do livro A Constituição da Saúde Bucal Coletiva no Brasil. A obra é resultado da tese de doutorado apresentada em 2014 por Catarina Matos, professora e pesquisadora do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. O trabalho foca na gênese da saúde bucal coletiva no Brasil, que se deu mais ou menos nos anos 80 e 90. O grande tema, para mim, é a saúde bucal coletiva e a sua relação com a emergência do Sistema Único de Saúde, com o movimento de reforma sanitária brasileira e também com a emergência de práticas de saúde bucal públicas no cenário do serviço público odontológico. Publicado pela editora da UFBA, o livro examina as diversas propostas da odontologia no país em um contexto social e histórico. Foi uma obra produzida a partir de um referencial teórico da análise sócio-histórica de Pierre Bourdieu. E eu utilizei todos os documentos produzidos na época que eu consegui, obviamente, porque é um trabalho histórico, então eu tentei resgatar os documentos. Também analisei as trajetórias dos fundadores e precursores, porque eu tentei pegar os dois agentes. E ainda entrevistei esses fundadores. E através desses fundadores eu fui buscando outros informantes-chave. Então foi uma média de três entrevistados, além de todos os documentos que eu examinei, e análise do currículo para entender a construção da trajetória de cada um desses agentes. A obra oferece ao leitor as bases para compreender de forma crítica o próprio cenário atual da saúde bucal coletiva. O holofote do livro é sobre o resgate de elementos muito importantes para se construir a saúde bucal coletiva, que é o processo de formação política de agentes para intervir sobre a realidade. E também um referencial para as práticas odontológicas, porque o que a gente observa? É que no âmbito da saúde bucal ainda está tudo muito restrito à assistência odontológica. Há um retrocesso no financiamento, há um retrocesso nas políticas mais inclusivas. Então assim, o movimento de retrocesso do SUS, de modo geral, inclui, entre as outras políticas, a questão da saúde bucal. Música 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 Música